Aos pés da Santa Cruz E me enganou, pra mim você mentiu, pra Deus você pecou O coração tem razões que a própria razão desconhece Faz promessas e juras, depois esquece Seguindo esse princípio, você também prometeu Chegou até a jurar o grande amor Mas depois esqueceu, na Santa Cruz você se ajoelhou Em nome de Jesus, um grande amor Você jurou, jurou, mas não cumpriu Fingiu e me enganou, pra mim você mentiu Pra Deus você pecou O coração tem razões que a própria razão desconhece Faz promessas e juras, depois esquece Seguindo esse princípio, você também prometeu Chegou até a jurar o grande amor Mas depois esqueceu, na Santa Cruz você se ajoelhou Chegou até a jurar o grande amor Na Santa Cruz você se ajoelhou Em nome de Jesus, em nome de Jesus Juras, 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 depois esqueceu Seguindo esse princípio, você também prometeu Eu chego até a jurar o grande amor Mas depois esqueceu Chegou até a jurar o grande amor Obrigado E aí Obrigado Obrigado Obrigado